Olá, boa noite. Bem-vindos aqui ao Sofá da Vila, que é a nossa live semanal do Instituto Vila Mil. Meu nome é Kézia Vila Mil e agradeço a presença de todos vocês, enfermeira Marcela, Rafa Diniz, Flávia, Kézia, Gabriela, bem-vinda, Luísa, Ana, Júlia, lado de cá, Júlia, todos que estão entrando, muito bem-vindos. Nós nos encontramos aqui nesta live do Instituto Vila Mil para falar de temas relacionados à ginecologia e obstetrícia. E hoje eu vou escrever aqui o nosso tema, não sei se vocês sabem, que é o nosso tema de hoje. Hoje é o momento ideal para o parto, para o parto, em casos de diabetes e hipertensão, tá? E para participar dessa live hoje aqui comigo, eu convidei a doutora Luciana Guedes, que é aqui pelo Instituto Vila Mil, e ela é especialista em gravidez de alto risco durante anos. E aí, Lu? E aí, tudo bom? Tudo bom, bem-vinda. Obrigada. No Instagram, hoje ele está penalizando a gente. O Instagram faz isso de vez em quando, porque a gente posta vídeos de partos. Então, ele de vez em quando penaliza a gente, a gente fica sem poder fazer live lá no Instagram do Instituto. Entendeu? Então, volta e meia a gente fica sem poder fazer live lá, mas aí depois volta, tá? Então, a doutora Luciana, a gente não estava falando, ela é especialista em gravidez de alto risco, né? Então, por isso que ela está comigo na live. Ela que atende nossas gravidez de alto risco ali no Instituto Vila Mil, né? Junto com a gente, discute os casos, ajuda a gente a tomar as decisões. Então, nós vamos falar aqui sobre isso hoje, né? Qual que é o melhor momento pra gente terminar a gravidez, o nascimento dos bebês, né? No caso de mulheres que têm pressão alta e têm diabetes. É sempre uma dúvida muito comum das mulheres que têm diabetes, principalmente. Quando que deve o bebê nascer das mulheres que têm diabetes? Então, eu vou pedir pras mulheres, vocês que estão assistindo essa live, que tem aí amigas que têm diabetes, que estão grávidas, ou que têm diabetes, ou que descobriram diabetes na gravidez. Pra chamar as minhas amigas de vocês pra live. É só clicar nessa setinha que está aqui, ó, embaixo. A gente clica na setinha que está aqui embaixo da tela e vai convidando aí as amigas pra participarem da live. É só clicar, enviar aí pras amigas, e as amigas vão receber o convite pra participar da live. Vão gastar aí dez segundinhos pra fazer isso, e aí a gente vai estar convidando um tanto de gente pra participar da live com a gente. Vamos fazer isso? Rapidinho? Vou dar um tempo pra vocês fazerem isso. Convidaram? Vamos lá, convidar. Convidei um tanto de gente. Olha, eu tô convidando aqui o pessoal, ó. Bem, pra quem não sabe, o Tula Lua tá grave também. Fala aí, Lu, quantas semanas? Tô com vinte e quatro semanas, e um dia hoje. Tô chegando na época de fazer, né, o exame dá pra rastrear diabetes, né, inclusive. Meu bebê vai ser um rapaz, Frederico, e é isso. Então, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá, gente? E discutir isso. Tá? Porque existem muitas dúvidas, né, e muita confusão entre as pessoas sobre qual que é o melhor momento do B nascer. Tem muitas pessoas que acham que tem que adiantar muito o parto, e isso depende de vários fatores. É muito importante que o bebê nasça no momento correto, mas também é muito importante que a gente não, o bebê, não nasça adiantado se não for necessário. Porque cada minuto dentro do útero é muito importante pro bebê. E também, ao mesmo tempo que cada minuto dentro do útero é muito importante pro bebê que precisa ficar dentro do útero, quando o bebê tem que nascer, cada minuto dentro do útero é muito arriscado pra ele. Então, essa decisão é o grande trabalho do obstetra, né? É a decisão do timing que a gente fala. A gente, basicamente, decide o timing e a via de parto, né? Quando interromper a gravidez, quando o bebê deve nascer e como o bebê deve nascer. E se for nascer de parto normal, como vai ser a indução do parto? Como nós vamos monitorar o parto? Isso é o que a gente quer conversar aqui com vocês. Então, primeiro, né, Lu? Quais são os tipos de diabetes, né, Lu? É importante a gente mostrar para as pessoas, quais são os tipos de diabetes e quais são os tipos de pressão alta? Eu só queria comentar uma coisa antes, que esse tema, ele é de uma importância tremenda, né? Assim, eu acho que... Eu acho que não, na verdade, são as duas condições mais importantes na gravidez, né? A pressão alta e a diabetes. E a questão mais importante que o obstetra vai ter, né? Nas suas mãos, na hora de tomar a decisão do momento do parto. Então, hoje a gente está aqui falando da questão mais importante que a gente pode ter na obstetrícia, né? Que é conseguir ir patiando e indicar aí a interrupção do parto no momento adequado, né? No melhor momento para a mãe e para o neném. Bom, então, sobre os tipos... Vamos falar primeiro de diabetes ou... Primeiro de diabetes. Fala aí quais são os tipos. Bom, então a gente vai ter a diabetes gestacional e a diabetes pré-gestacional, né? A pré-gestacional, a gente tem alguns tipos. Os dois mais comuns, que é o diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que normalmente a pessoa vai ter desde a infância, né? Ali com 7 anos, enfim, talvez um diagnóstico um pouco mais tardio. É aquela diabetes que vai ter que usar a insulina, né? Então, uma paciente mais... mais delicada aí para o acompanhamento. Diabetes tipo 2, ela é a diabetes que está mais relacionada com a pessoa adulta, né? Então, é um diagnóstico mais tardio ali na 4ª ou 5ª década de vida, né? E está mais relacionado à obesidade, a mau hábito, né? E a falência de dor do pâncreas que para de produzir a insulina. Existem alguns outros tipos genéticos, mas que são menos comuns, né? Então, basicamente, são esses três tipos que a gente vai falar mais a fundo aqui hoje, né? A diabetes gestacional é a diabetes que acontece na gravidez, né? Em função da mudança ali do aumento de algum hormônio no corpo da mulher durante a gestação. E ela tende a acabar quando acaba a gravidez também, quando tem o parto. E quais são os tipos de pressão alta na gravidez? Bom, então, a gente tem quatro tipos, basicamente, né? Então, a gente tem a que todo mundo pensa primeiro, que é a pré-eclampsia, né? Tem a pressão alta da gravidez, apenas que é aquela pressão que aumenta depois da 20ª semana e que não tem as alterações que a pré-eclampsia tem, que a gente vai falar mais pra frente. Tem a hipertensão crônica, então, é aquela mulher que já tinha pressão alta antes de engravidar ou que a gente faz o diagnóstico antes das 20 semanas. Então, é muito comum a mulher não mede a pressão sempre, né? A gente, às vezes, mede uma vez por ano quando vai ao ginecologista, né? E, às vezes, não tem aquele diagnóstico de pressão alta. E durante a gravidez, quando a gente começa a medir mais frequente, a gente tem esse diagnóstico. Então, é a pressão arterial crônica, né? E aí vai ter a pressão arterial crônica com a pré-eclampsia sobreposta. Então, a mulher que já tem essa pressão alta antes de engravidar, ela tem maior fator de risco, mais chance de desenvolver a pré-eclampsia. E aí seria o quarto tipo de pressão alta na gravidez. Então, vamos lá. Então, uma coisa muito comum que as mulheres pensam é todos os casos de diabetes, de pressão alta, a gente tem que adiantar o parto, Lu? Eu tô com diabetes na gravidez, eu tô com pressão alta na gravidez, meu parto vai ter que ser adiantado sempre ou não? Tem casos que a gente vai poder deixar nascer na hora que o bebê quiser nascer. Na diabetes, vai ter casos que a gente vai poder esperar o trabalho de parto. Na pressão alta, vai ser um pouco mais delicada aí essa decisão. Vai depender muito do acompanhamento e de como que é o padrão dessa pressão alta, se os valores deles ficam mais altos, menos altos. Então, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o seguinte, quem é a mulher diabética e pertença, quem é essa mulher que tem pressão alta, que tem diabetes, que pode deixar até a hora que o bebê quiser nascer? Quem é a mulher que tem diabetes, tem pressão alta, e o bebê pode nascer a hora que ele quiser? É a mulher que vai ter um bom controle na diabetes dos níveis glicêmicos e na pressão alta dos níveis pressóricos, e que o bebê vai estar bem, né? Então, a gente vai olhar como a Kézia falou no início, é uma balança o tempo todo. Então, a mãe tem que estar estável, mas o bebê também. Então, a gente vai acompanhar esse bebê muito de perto, com nutrução, perfil biofísico e dobra. E é essa mulher que vai poder, que a gente vai poder ser um pouco mais permissível e deixar entrar em trabalho de parto, né? E no caso, no caso da diabetes, uma mulher que já tinha diabetes pré-gestacional, ela pode entrar em trabalho de parto espontâneo? Só se ela não usar insulina, né? Exatamente. Aí, não tem uma resposta única para todos, né? A gente vai ter que ver a questão do controle dessa glicemia. Se ela tem um controle bom, não está usando insulina, pode aguardar entrar em trabalho de parto espontâneo. E não tem nenhuma alteração no bebê? Sim. Agora, sim, é muito difícil a mulher com diabetes pré-gestacional não usar insulina, né? Eu acho que eu nunca vi. Você já viu? Pois é, não, porque... Só se for tipo 2, né? Sim, é, claro. Só se for tipo 2, né? Tipo 1, nunca vai acontecer mesmo. Porque tipo 1 não existe, né? É, não. Inclusive, vai ter uma diabetes muito desafiadora de controlar, né? A mulher que tem diabetes do tipo 1. No tipo 2... Então, assim, gente, basicamente o que a gente vê basicamente é o seguinte. A mulher que tem diabetes que vai entrar em trabalho de parto a hora que quiser, até 41 semanas, é a mulher que desenvolveu diabetes na gravidez, está com excelente controle, bebê de tamanho normal, peso normal, sem macrossomia, sem polidrâmio, controles glicêmicos normais, tudo lindo, show de bola, basicamente, esta mulher diabética vai aguardar o trabalho de parto. E aí o bebê vai nascer quando ele quiser. Os guidelines, eles variam um pouquinho entre aguardar até 40 e 41 semanas, né, Lu? Isso a gente vê, eu vejo essa variação, assim, do consenso da Inglaterra, fala que com 41 semanas pode oferecer indução, mas a mulher pode aguardar até mais se ela quiser. Se for um diabetes bom, mais permissivo, né? O americano, a gente vê que botam o deadline ali com 41, né? 40 para 41. 40 para 41, né? 40 para 41, né? Você vê que o da Inglaterra, não, sugerir indução com 41, uma, mas deixa a mulher escolher, assim, não bota um deadline com 41, não. É bem permissivo se o controle está bom da diabetes excepcional sem insulina, sem medicamentos, ok, gente? Então, basicamente, é essa mulher que não vai precisar induzir. Agora, a mulher que está usando insulina, que está com descontrole glicêmico, que está com sinais de que o bebê está com descontrole, né, de peso, de circunferência abdominal, de polidrâmico, esses sinais, a gente, muitas vezes, precisa fazer interrupção da gravidez antes, certo? Certo. Bem, e qual que seria a meta, assim? Tipo assim, bem, imagine que eu estou grávida, estou com diabetes estacional, e aí, assim, eu não estou conseguindo controlar direito, estou fazendo dieta, mas aí as glucemias não estão boas, e aí minha, meu médico entrou com insulina, e, bem, e aí, e aí, o que que o médico fala? Não, vamos controlar, vamos conseguir para a gente chegar em, qual que é a nossa meta? 30 e? 39 semanas. A meta é 39. É, de uma paciente que está difícil, assim, de controlar, a meta é 39. Por que esse número, né? Porque com 39 semanas, o bebê, ele passa a ser termo, termo mesmo. Full term, que a gente fala, né? Full term, Full term, que é o termo completo. Termo completo. Porque antes disso, ele é termo precoce, né? Então, de 37 a 38, 6, o neném é termo precoce. Então, ele não é prematuro mais, porém, quando ele nasce de uma indução, ou de uma cesárea, enfim, sem ser de uma maneira, de um trabalho de parto espontâneo, tem mais chances dele ter saccardia transitória, dele ter dificuldade de adaptação quando nasce. Tactineia. Desculpa, tactineia, exatamente. Transitória, enfim, e mais dificuldade de adaptação quando nasce. Vamos explicar o que é isso, gente. É porque a gente fala muito disso, TTRN, né? Isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, dos obstetras, dos neonatologistas, pra vocês que estão assistindo a live e talvez não entendam, é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, aquele bebezinho, que estão falando assim, ah, o bebezinho nasceu, passou ali um dia no CTI, sabe, gente, pra adaptar. Gente, isso é um crime, assim. Muito, eu atendi uma paciente ontem, meu coração, do eu, Lu, do eu. Um paciente que veio fazer consulta de ginecologia comigo, assim, de rotina, e ela tava me contando que o bebezinho dela tava sendo acompanhado porque tinha uma restrição de crescimento, e aí tava com o percentil caindo, e... porque a gente sabe que o ultrassom tem o erro do ultrassom, né? e aí realmente por uma queda de... uma queda de... uma queda no crescimento do bebê foi realizada na cesariana com 37 ou 38 semanas e aí o bebezinho teve uma TTRN que é uma tarpnea transitória e ficou dois dias no CTI na hora que nasceu. E o bebezinho o peso estimado era 2,4 e se nasceu com 3,100. Não. Então não era um CIUR não era um bebê restrito não era um bebê com alteração de crescimento então assim meu coração partiu porque assim tirou-se um bebê que a gente chama termo precoce que a gente chama que é um bebê não é prematuro mas ele é imaturo, gente. Exatamente. Então, por favor por favor vamos respeitar os bebês. Gente, quando o bebê tá pronto pra nascer o trabalho de parto vai chegar é o sinal de que o bebê está pronto é o trabalho de parto então assim pra gente tirar um bebê de dentro da barriga a gente realmente tem que ter um motivo a gente tem que estar embasado em ciência pra gente tem que ter dados científicos pra gente tirar um bebê a gente tem que ter certeza que aqui fora vai estar melhor pra ele sabe e tem muita evidência científica de que o transson erra peso de que o transson tem dados falsos positivos de bem-estar fetal falso de mal-estar fetal então a gente tá cansado de ver exame que tá alterado e beta-ótico então a gente tem que ter essa sabedoria de analisar criticamente exames né a gente sabe disso não precisa ser velho na obstetrícia pra saber disso a gente aprende isso na residência dos erros dos exames tanto de ultrassom quanto de cartografia né a gente chama isso de falso positivo o exame dá alterado mas a pessoa tá normal nem tá normal então a gente cansa de ver cesariana sendo realizada com bebê ótimo o bebê nasce retirado do útero com 37 38 semanas com bebê ótimo mas ele não tá maduro ele tem ataque pineto transitório do recém-nascido e aí ele passa ali um dia dois dias no CTI né o que que tem o que que tem que os estudos recentes mostram a maior incidência de doenças neurológicas e psiquiatras em seres humanos nascidos com 37 38 semanas então eu vou tirar esses seres humanos de lá se realmente for melhor pra eles nascerem eu não vou tirar seres humanos da barreira da mãe deles antes 39 se não for necessário não é isso tua Luciana exatamente o nosso alvo é 39 porque os estudos mostram que 39 os fetos estão prontos pra nascer a maioria deles a curva mostra que depois de 39 a gente tem menos complicações respiratórias neurológicas psiquiátricas no futuro síndrome de pânico depressão ansiedade toque tudo isso aumenta nas pessoas que nascem 37 39 gente isso é dado científico então a gente não pode sair por aí tirando os bebês sem realmente ter evidência de necessidade disso então a gente tem que controlar a diabetes e se realmente tiver um descontrole importante a gente tem critérios pra isso a sociedade de endocrinologia ou de obstetrícia tem critérios bem estabelecidos não é o que seu obstetra acha que seu endocrinologista acha não a gente tem critérios né Lu pra isso tem protocolos rígidos rigorosos que são seguidos pelas equipes multidisciplinares de obstetrícia no mundo inteiro então é isso que a gente segue né Lu é isso que a gente segue pra poder interromper as gravidezes então é importante as mulheres entenderem que a obstetrícia não é feita assim ah porque minha médica achou né que era melhor tirar o bebê não é o achismo do médico a gente segue todos os né tem muito problema ah porque a minha médica sabe assim então ah porque a minha médica ficou com medo a gente não tem que fazer as coisas baseadas no medo não a gente toma as decisões baseadas na segurança a gente faz obstetrícia baseadas na segurança jamais baseada no medo quando a gente indica a indução de um parto pra um bebê que a mãe tem diabetes tem hipertensão é por causa da segurança pra aquele bebê aquela mãe jamais que nós estemos com medo de alguma coisa né exatamente essa paciente me contou e eu fiquei com uma dor no coração ah doutora Késia mas né a médica recebeu tirar o bebê porque ela ficou com medo né ela tava com medo porque o bebê tava pequeno então a dor no coração ela tem medo porque o bebê está pequeno dentro da barriga mas ela não tem medo do bebê sair imaturo e ficar no CTI com tanto de bebê no CTI pegando infecção no CTI com taquipneia transitória chance de icterícia chance de ter doenças psiquiátricas neurológicas na vida adulta de ter asma de ter diabetes obesidade todas as complicações antes que ele tem mais chance eu fico impressionada como esses medos as pessoas não tem fora a cesariana que foi feita que é outra coisa importante né Lu nesses casos de uma mulher que está com a diabetes a médica 39 então uma mulher uma mulher que que está controlada usando insulina chegou em 39 o que vai fazer então então bom eu acho que vou falar um pouquinho então como é que funciona esse controle né você falou que a gente tem protocolos que isso é feito de uma maneira né assim baseada em evidências então como é que a gente vai fazer a mulher que tem diabetes ela vai medir a glicemia capilar dela ou seja ela vai fazer um furinho no dedo vai pinhar uma gostinha de sangue no aparelinho e o aparelinho vai mostrar pra gente um valor esse valor é o valor da glicemia capilar então todo dia ela vai medir pelo menos 3 vezes essa glicemia capilar e vai anotar no caderninho e aí ela vai fazer o que a gente chama de curva glicêmica e aí essa curva glicêmica ela tem que estar pelo menos 20% pelo menos 80% dos valores tem que estar dentro do que a gente espera de adequado ali pra aquelas medidas né então ela vai fazer esse acompanhamento além disso vai fazer dieta né vai fazer um acompanhamento com uma nutri de preferência e exercício físico se não tiver nenhuma outra contraindicação então é assim que a gente vai tentar controlar a diabetes da mulher e é assim que a gente vai ver quando a gente fala né a mulher está completamente controlada então é essa mulher que faz essas medidas e que tem os valores dentro da meta pelo menos 80% deles certo e que o bebê tem o peso adequado por quê? porque a gente está falando tanto dessa questão de tentar chegar às 59 semanas porque quando a gente chega nas 59 semanas a gente tem mais chance de uma indução do parto pegar né a gente tem menos chance do bebê ter a tachineira transitória enfim então esse é o nosso principal objetivo e por que que a gente não vai deixar passar das 39 semanas né em alguns casos principalmente nos casos que ela está usando a insulina o que a gente quer evitar principalmente a macrosomia fetal o que que é macrosomia fetal? é quando o bebê ganha peso exageradamente né então isso prejudica uma indução aumenta taxas de cesariana aumenta taxas de complicação num parto normal então é uma indução que pode falhar se pegar o parto normal que pode parar de evoluir né o bebê para de descer e às vezes quando quando desce se for um bebê macrosômico pode ter o que a gente chama que é uma das complicações mais graves da obtecrícia que é a distócia de ombro né então o objetivo todo é esse a gente não quer que o bebê cresça exageradamente justamente pra isso pra diminuir taxa de cesárea diminuir taxa de complicação durante o trabalho de parto mas agora respondendo ao que você tinha perguntado é claro que a gente não precisa fazer uma cesariana quando der 39 semanas a gente pode induzir esse bebê né inclusive é importante pra ele é importante pra mãe o parto normal ele não está contraindicado se estiver tudo bem né como foi sim né gente aqui no Brasil é incrível é incrível como que as pessoas ainda não estão acostumadas com a indução do parto indução que é meio tabu ainda né quando a gente precisa interromper uma gravidez as mulheres ficam assustadas assim nossa imagina demorar dois dias nossa mas demora muito mas eu vou sofrer muito mas eu vou ter que tomar anestesia também não quero então quero cesárea que eu queria parto normal se fosse espontâneo se fosse mágico se eu fosse chegar na maternidade com oito centímetros pular na banheira e pegar o menino agora se for ficar o dia inteiro no hospital botando comprimido passando um balão sofrendo não quero mais gente mimimi mimimi ema 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 é eu falei com o paciente esses dias que está com pré-eclâmpsia né conduta conservadora porque ela está com poucas semanas mas eu falei com ela a gente riu ela falou assim doutora Kézia mas se tiver quando ele nascer prematuro por causa da pré-eclâmpsia ainda assim vai ser parto normal eu brinquei com ela e falei assim ô fulana é se você fosse um útero o que você preferiria o que seria mais fácil para você te abrir por baixo onde já tem uma portinha que foi feita para isso inclusive você foi modelado todo para as suas fibras se abrirem embaixo ou cortar você pelo pescoço falei isso para ela o útero gente foi feito ele não foi feito para ser cortado gente o útero não está afim de ser cortado ele não está afim de a gente cortar as fibras musculares dele o útero foi feito para ser aberto por baixo são três camadas de fibras que se contraem harmonicamente durante o trabalho de parto o parto induzido é parto a diferença é que ele vai iniciar-se de maneira artificial ele vai responder aos hormônios que nós estamos colocando lá dentro os hormônios não estão vindo do eixo do cérebro da mulher estão vindo pela vagina ou pela veia mas é um parto o útero não está sabendo de onde estão vindo esses hormônios não ele está contraindo e está abrindo é um parto tá o seu parto também durou dois dias só que você não viu os hormônios se ele produz lentamente infelizmente nós não temos os hormônios para ficar te aplicando em casa porque no seu parto natural você estava em casa começou os hormônios lá a gente faz tudo isso no hospital porque os hormônios são controlados a gente tem que te dar no estilar e aí a gente tenta fazer isso lá mas de uma maneira mais light você pode levar livros relaxar lá né num apartamento você tenta montar aquilo lá da maneira que fique mais relaxante para você para que ter pressa você ficou nove meses com o menino na barriga vai ficar agora 21 anos carregando ele no seu colo sem dormir pagando as contas dele por que você tem que ter pressa gente espera dois dias três dias para ele nascer depois você vai ficar tantas noites sem dormir nem vai se lembrar dos dias que duraram a indução do parto mas se você cortar o seu útero pelo pescoço você vai se lembrar tanto do dia que você escolheu cortar ele porque quando você levantar da cama rápido para pegar o neném ai meu útero que eu cortei entendeu então vale muito a pena você induzir e outra coisa importante que eu falo que é o seguinte um parto induzido é demorado é difícil é doloroso mas ai ano que vem quando você engravidar de novo vai ser rápido e fácil o seu parto se ele for espontâneo se ele for induzido então toda vez que a gente tem um parto difícil vai valer a pena nem que seja para o próximo parto que vai ser um parto mais fácil então não fuja das dificuldades da vida não fique fugindo de um parto induzido para uma cesariana de maneira alguma se você tiver indicação de um parto induzido não fuja parto de uma coisa super normal e comum no mundo inteiro aqui no Brasil as mulheres ficam nessa coisa do parto induzido assim vamos induzir isso é obstetrícia né Lu isso que a gente sabe fazer gente a gente a gente é pago para induzir parto a gente é especialista nisso a gente sabe todas as técnicas indução de parto indução mecânica indução química indução com prostaglandina indução com ocitocina indução com dinoprostone a gente está aqui para isso para monitorar vocês os bebês do ziparto cesariana o que o seu preceptor da residência falava? qual que era o bicho que fazia macaco? o que fazia a cesariana? macaco cesariana qualquer cirurgião faz cesariana é uma cirurgia e a arte da obstetrícia é isso é a gente estar aqui juntos para a gente ajudar o seu corpo a parir o seu bebê claro que a indução pode falhar também as pacientes falam isso ah mas eu vou induzir o parto induzir induzir e depois pode parar e virar uma cesárea então vira uma cesárea o trabalho de parto também pode virar uma cesárea esse argumento não faz sentido então eu não vou casar não o casamento pode dar errado virar um divórcio hoje eu vou divorciar de uma vez as pacas são altíssimas então diabetes já falamos né já então diabetes mas então vamos falar assim a meta 39 mas e se não chegar em 39 se não chegar em 39 a gente vai precisar interromper antes né o quando os níveis glicêmicos não estão adequadamente controlados isso é risco para o bebê né então nesse caso é o que a gente estava conversando né então lá dentro do útero não está mais tão seguro quanto vai estar aqui fora então aí a gente assume o risco né de ter alguma complicação depois do neném nascer a gente assume o risco de trazer um bebê prematuro né para a vida mas porque às vezes ficando lá dentro do útero ele vai estar vai ser pior para ele né então aí é aquela decisão difícil que a gente vai ter que ir tomando e aí vai ser cada paciente não existe um não existe um padrão né a gente vai ter que ver caso a caso cada paciente às vezes não é uma decisão que a gente vai tomar ali na hora a gente vai tomar essa decisão ao longo de o acompanhamento de algum dia enfim e e aí a gente vai induzir né esse parto ou em alguns casos vai ter que ser cesariana mesmo né por exemplo quando o bebê ele tem mais de 4 quilos esse valor ele varia também né 4 quilos para alguns protocolos 4,5 para outros mas aí vai ser cesariana né é uma indicação mais mais precisa que a gente tem e é isso então diabetes é isso né então agora vamos para pressão alta tá pressão alta gente para quem é velho como eu eu fico muito triste que os protocolos mudaram né a Lu não pegou isso na minha época pressão alta a gente deixava a gente a gente controlava a pressão e deixava na senhora que quisesse inclusive pré-eclâmpsia é sem critério de gravidade hoje quando eu falo isso para o povo novo eles até arrepiam os cabelos eu falo não a gente ficava acompanhando a pressão da paciente deixa chegar em 40 semanas eles arrepiam porque os estudos mostraram que você passar 37 semanas você aumenta muito o risco de complicações que são descolamento de membranas olha a mama care oficial está falando aqui minha irmã hipertense está induzindo agora lá nos Estados Unidos com quantas semanas mama care oficial conta aí para nós quantas semanas que ela está induzindo lá nos Estados Unidos 37 semanas confirma para nós que o protocolo dos Estados Unidos é 37 semanas do colégio americano de ginecologia obstetrônica que a gente segue aqui que antigamente há muitos anos atrás 15 anos atrás a gente poderia se fosse hipertensão crônica se fosse pré-eclâmpsia leve ou hipertensão gestacional controlada a gente poderia passar vamos ver o que ela responde 39 semanas é deve ser hipertensão crônica bem controlada de fato quando a gente consegue controlar a hipertensão crônica a gente pode ir até 39 semanas então é isso né Lu e se não tem uma alteração do venen a pré-eclâmpsia que a gente não pode e a hipertensão gestacional também né também não porque o argumento deles é que a hipertensão gestacional está a um passo de virar pré-eclâmpsia então e na verdade também os benefícios terenatais não foram suficientes para correr esse risco sabe então é por isso então vamos lá a Michelle está perguntando aqui Michelle C.A. Pereira sou hipertensa pressão controlada tem interrompe antes das 40? antes das 40 provavelmente sim né com 39 então é isso que a Lu está falando aqui o que os protocolos recomendam hoje Michelle é 39 sabe é isso que a gente está falando assim olha se a mulher já é hipertensa igual quando a mulher também é um pouquinho diferente da diabética a mulher que já é diabética bem controlada ela vai até quando for uma mulher que já é diabética gestacional né se a mulher já é hipertensa recomenda se induzir com 39 né Lu não tem não tem mais recomendação de deixar e até entrar em trabalho de parto os benefícios de cirícita de gestação eles não superam os riscos dessa pressão dessa hipertensão virar uma pré-eclampsia e de ter comprometimento da mãe e pro bebê então mas claro Michelle que essa questão toda é a recomendação dos guidelines é importante você saber quais são esses riscos e claro que a sua voz é ativa eu quero correr esse risco não é que você vai ter pré-eclampsia você vai ter descolamento de placenta você vai ter complicações né você tem que saber assim tem esses riscos mas você às vezes quer aguardar seu trabalho de parto e quer medir a pressão todo dia depende muito do seu acompanhamento sabe você prefere correr esses riscos do que passar por uma indução sabendo o que é uma indução né assim às vezes o corpo da mulher é muito imaturo vai ser uma indução mais prolongada né Lu eu acho que cada caso é um caso você é estando com a pressão muito bem controlada que não nunca teve descontrole você pode discutir é aguardar mais sabe é os protocolos eles são eles são para a população né eles são a nível de saúde pública né então eles tem que cobrir e beneficiar a maior parte ali né dos o que é diferente de uma mulher que sempre teve a pressão normal e de repente eleva a pressão isso é diferente gente porque isso aí é hipertensão gestacional e ou uma pré-eclapse né diferente da mulher que sempre foi pertença que a gente já vem acompanhando e aí ela não fez suficiência placentária né o bebê tá bem peso bom essa mulher não vai descompensar agora assim pode descompensar pode no finalzinho ali mas a gente tá acompanhando ali sabe ela vai fazer uma coisa agora pode fazer uma coisa agora mas é diferente de uma mulher que de repente aparece uma coisa que a gente não sabe de onde vem a gente não sabe se é uma pré-eclapse pressão gestacional a gente tem uma proteínura negativa mas pode ser que amanhã ela positive né Lu e a pré-eclapse é uma doença gente que afeta múltiplos órgãos e e isso não tem uma ordem não tem uma ordem então exatamente então ela pode pode aparecer primeiro uma pressão alta pode aparecer primeiro uma alteração no pb pode aparecer primeiro uma proteínura né então ela é sistêmica ela afeta vários órgãos e ela não tem uma ordem então é por isso que quando tem algo agudo na gravidez como um aumento de pressão de uma hora pra outra a gente tem que ficar muito atento e é por isso que os estudos mostram que interromper a gestação antes ela é benéfica por mais que a gente já falou de todos aqueles malefícios da gente interromper a gravidez antes de 39 semanas de tão grave que é então assim é mais um só pra identificar o quanto é grave né então por isso que a gente corre esse risco de trazer o neném antes pra evitar de que a pré-eclâmpsia se desenvolva mais a Michelle tá perguntando aquilo o que seria pré-eclâmpsia o que é pré-eclâmpsia bom pré-eclâmpsia então é uma doença que é uma doença que acontece na gravidez ela acontece na gravidez após 20 semanas né é uma doença sistêmica e e ela acontece pela alteração ali mesmo da gestação no nosso corpo tem então aí ela pode afetar o o sistema mais comum na verdade da pré-eclâmpsia é a pressão alta né então muitas vezes a gente fala de pressão alta na gravidez a maioria das pessoas vai pensar em pré-eclâmpsia mas na verdade isso é só o que a gente vê né muitas vezes então ela pode afetar ali também o fígado alterando as enzimas hepáticas alterando a coagulabilidade da mulher né então o sistema de de coagulação aí da mulher as plaquetas pode afetar o cérebro pode ajudar a eclâmpsia que é a convulsão né então às vezes as pessoas acham que a eclâmpsia é que é a doença mais comum que mais acontece mas não a pré-eclâmpsia é que é o mais comum e que é o que eu tô falando agora né então a convulsão é a que chama eclâmpsia e todo esse resto é a pré-eclâmpsia vai alterar o o rim também então vai ter proteína na urina normalmente né os adultos né não grávidos e grávidos a gente não elimina proteína na urina os rins filtram isso né então tem uma lesão renal que vai causar a proteínura que é essa eliminação aí de proteína na urina sinal de que tá alguma coisa tá acontecendo errada lá no rim vai alterar também o a placenta né então tem uma pode ter uma insuficiência placentária pode ter uma alteração do crescimento do bebê o CIUR que a gente fala né que é o crescimento é o interno restrito ou uma alteração do Doppler do bebê o Doppler é o fluxo sanguíneo pela placenta e pelos vasos do bebê então por isso que a gente fala que é uma doença sistêmica porque pode alterar todos esses órgãos e o tratamento definitivo dessa doença é o parto né então assim que faz o parto tirou a placenta a tendência é de tudo voltar ao normal nos próximos dias ali né e aí a Fabrícia perguntando o seguinte o tratamento é o parto ok mas aí até quantas semanas que deve acontecer então esse parto Lu com a pré-reclama até 37 semanas ok então gente eu vou dar só um exemplo pra vocês eu tô com um paciente e ela teve uma alteração no ultrassom a gente faz um ultrassom com 12 semanas de gravidez hoje a gente já consegue calcular o risco da mulher ter pré-eclama na gravidez se o risco é alto ou baixo tá não é se ela vai ter ou se não vai ter e quando o risco é alto a gente já fica mais atento ela toma um medicamento pra diminuir o risco então eu tô com um paciente assim e aí com 32 semanas ela fez um outro ultrassom e tava com o líquido do bebê diminuído isso já também acende uma luzinha que pode estar começando uma pré-eclâmpsia e aí a gente fez um exame de proteína porque um dos sinais da pré-eclâmpsia é perda de proteína nos rins ela tava com pressão normal porque aquilo que a Lu falou a pré-eclâmpsia é uma doença que afeta múltiplos órgãos pode estar com pressão normal porque não teve lesão ainda nos vasos sanguíneos mas já pode estar tendo lesão no rim então a gente fez exames todos os órgãos já tinha lesão no rim ela já tava com perda de proteína nos rins então ela já está com pré-eclâmpsia mas a pressão ainda está normal então ela tá com 33 semanas agora tá com 33 semanas agora só que está a gente não vai interromper a gravidez vamos esperar 37 então muitas vezes a gente vai acompanhando se ela tiver uma coisa que chama critérios de gravidade é que a gente interrompe a gravidez então quando a mulher tem pré-eclâmpsia antes de 37 semanas a gente só induz o parto quando tem critérios de gravidade o ideal é chegar em 37 semanas nem sempre a gente consegue né às vezes a gente tem que induzir o parto antes porque a gente tem alteração desses órgãos alvo do cérebro do fígado dos rins ou até dos vasos sanguíneos ou da coagulação né da medula e aí a gente precisa induzir o parto por questões ou então por questões do próprio bebê porque a placenta pode ficar insuficiente por causa da pré-eclâmpsia e aí a gente tem sinais no bebê que é insuficiência e aí a gente tem que induzir o parto antes e aí a gente tem que induzir antes de 37 então o ideal o alvo é 37 a gente não passa de 37 com pré-eclâmpsia tá bom? É, exatamente eu ia falar justamente isso 37 semanas sem critério de gravidade com critério de gravidade aí vai depender desse critério né muitas vezes a gente vai ter que fazer antes com 34 às vezes antes dependendo do bebê e dos sintomas aí do tanto que a gente consegue controlar essa mãe né A Leide perguntou o seguinte é possível em uma gestante ter a pressão baixa na gestação e de repente ter uma hipertensão? Super possível Leide Justamente isso né Justamente isso às vezes muitas vezes a mulher fala assim gente mas a minha pressão é 10 por 6 né geralmente a pressão dela tá lá 14 por 9 e na verdade uma mulher que tem a pressão 10 por 6 uma pressão de 14 por 9 pra ela é muito alta né então isso pode acontecer sim é justamente isso que a gente quer evitar enfim todos esses exames que a Késia falou né desse ultrassom que a gente faz desses sinais que a gente avalia né a gente avalia o histórico da mulher o histórico familiar os exames da mulher pra ver fatores de risco quando tem fatores de risco a gente vai tentar evitar justamente isso às vezes a mulher tá ali com a pressão normal e a gente tá usando as medicações que ajudam a evitar aí essa a pré-eclâmsea porque sim é super possível que isso aconteça alguém perguntou se indução é cesárea isso a gente já falou né indução na verdade a gente vai tentar fazer a mulher entrar em trabalho de parto com medicação né o processo que ia acontecer naturalmente no corpo a gente faz com medicação e pode ser feito dependendo do aí a gente a gente sempre vai ter que individualizar né dependendo do bem-estar do bebê a gente vai fazer um ultrassom detalhado com o doble pra ver o peso se tá adequado a gente vai fazer uma caixa de topografia que é o que vê o bem-estar do neném naquele momento e estando tudo bem tendo um peso adequado que a gente considera que esse bebê vai ter reserva vai ter condições de passar por um parto normal a gente induz em alguns casos alguns casos de crescimento uterino restrito enfim quando o bebê é mais 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 debilitado enfim mas já em sofrimento muitas vezes não vai ser seguro pra ele mas a nossa o nosso objetivo é sempre que possível fazer tentar assim o parto normal induzindo com medicação sim sempre quando a gente atende uma mulher e ela tá com pressão alta ou com preeclâmpsia a gente sempre pensa como é que tá esse bebê porque tanto a hipertensão gestacional quanto a mulher hipertensa quanto a preeclâmpsia são doenças que podem causar lesões nos vasos sanguíneos e a placenta nada mais é do que uma esponja de vasos sanguíneos né a placenta ela é um um lago gente a placenta quem já viu um desenho esquemático da placenta ela é uma árvore assim e os galhos da árvore são vasos sanguíneos ela é toda de vasos sanguíneos então essas doenças são doenças vasculares né tanto a hipertensão quanto a hipertensão gestacional quanto a preeclâmpsia e é muito comum ter lesão placentária e prejudicar a nutrição do bebê então sempre quando a gente está acompanhando mulheres com essas doenças a gente também acompanha a nutrição fetal o desenvolvimento fetal o crescimento fetal se a gente tem um bebê em boas condições a gente vai partir para a indução do parto por que isso Késia por que que a indução do parto o bebê que não está em boas condições não pode ora porque durante durante o trabalho de parto o bebê sofre uma hipóxia o que é hipóxia? momentos de baixa oxigenação mas isso já é normal todo feto já vive sobre baixa oxigenação tá durante o parto vai ficar mais mal oxigenado ainda ok todos nós que nascemos de parto normal passamos por isso e não saímos lesados haja vista que olha aqui o passeio vestibular do FMG fiz mestrado e tantas pessoas nasceram de parto natural com bastante contrações na cabeça e não tiveram nenhum problema o trabalho de parto ele diminui a oxigenação dos bebês ótimo maravilhoso não tem problema mas isso em fetos que já estão no processo de baixa oxigenação de uma hipóxia crônica grave isso pode causar uma coisa que chama asfixia fetal com um baixo pH no sangue fetal chama-se acidose fetal isso daí é muito ruim para o bebê então existe também por protocolos né padrões de segurança para indução de fetos de mulheres com doenças hipertensivas então nós para induzir parto de qualquer indução tá gente de mulheres sem nenhuma doença mulheres querem induzir por conveniência mulheres querem induzir por 41 semanas por diabetes por pressão alta qualquer doença nós temos um protocolo de exames de avaliação de bem-estar fetal para só então a gente liberar esse feto para seguir com a indução e mesmo assim a gente monitora o bebê durante todo o processo de indução é assim que a gente acompanha com segurança esses bebês isso mas alguma coisa louca não exatamente isso porque por mais que a gente tente imitar o que o corpo faz é um processo que não é natural né então a gente precisa acompanhar esse bebê o tempo todo é um bebê que vai estar com mais risco sim aí já vem de novo mas por que que ainda faz cesárea porque apesar disto é melhor que o bebê vejam bem o bebê sai melhor quando ele nasce pela vagina quando ele nasce dizendo essa diminuição de oxigenação aí durante o trabalho de parto a grande maioria dos bebês nasce melhor esse processo das contrações estimula a formação de hormônios no bebê de pneumostos tipo 2 do pulmão então ele respira melhor tem menos asma menos doenças inflamatórias no pulmão menos alergias ele pega a flora da vagina da mãe então tem inúmeros benefícios mesmo no parto induzido então gente não há dúvidas que na grande maioria dos casos indução do parto é o melhor caminho a cesariana é pra casos bastante reservados então se assegure tenha monitorização segura pro seu bebê e pra você também tenha pessoas médicos enfermeiras que saibam monitorar você e cuide bem de sua saúde quer falar mais Lu não acho que você finalizou muito bem é isso mesmo a gente tem que ter todo esse estudo esse conhecimento mas a gente tem que sempre ter uma equipe perto da gente que vai acreditar nas mesmas coisas que a gente senão não adianta né isso mesmo tem só uma pergunta aqui da Brenna hipertensa crônica 30 semanas com proteínura de 400 Brenna na verdade você tá com proteínura de 400 e foi em 24 horas isso já é pré-eclâmpsia né já é pré-eclâmpsia então já precisa de um acompanhamento mais rigoroso tem que ver tem que ver como é que é antes de ela engravidar né porque as vezes ela já tinha a renal antes de engravidar mas se alterou agora depois de 20 semanas é pré-eclâmpsia já tem que tem que olhar isso aí olhar direitinho a Fabrissa perguntando diabetes estacional descontrolada é até diabetes estacional descontrolada depende né de quanto descontrolada é isso se der pra segurar até 37 mas se não der até antes né exato não é a gente falou muito de pré-eclâmpsia mas da diabetes a gente não falou tanto os níveis glicêmicos muito altos eles são muito prejudiciais pro bebê né e o mais grave de acontecer né o que mais preocupa a gente é justamente o ópto fetal né por essa variação aí de glicemia então se ela tem um pico de glicemia depois ela tem uma hipoglicemia então casos muito descontrolados que tá afetando o bebê a gente vai precisar interromper antes e aí esse antes vai depender de quando da paciente né do caso bem gente se ficarem mais dúvidas vocês mandem aqui que a gente responde pra vocês depois Lu muito obrigada obrigada a você foi um prazer estar aqui então até até amanhã a gente se vê lá amanhã ou depois na Vila combinado um beijo beijo tchau 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 tchau